Então é assim, então? Não parece uma coisa. Hã? É assim, então? O quê? Tira esse vestido. Você vai dormir com esse macacão, hein? Meu Deus do céu, cara. Ultimamente, só falta colocar... Uma bolha protetora. Meu Deus, eu tô com frio. Eu quero dormir confortável. É confortável? Pouca roupa. Eu nunca vi dormir com tanta roupa assim. Não é inverno? Mas eu tenho frio, tá? Eu durmo com o que eu quiser. Você dorme com o que você quiser? Com o que eu quiser. Ah, tá. E por que você não dorme comigo hoje? Eu durmo todo... Ah, não. Ontem eu não dormi, né? Não. Onde você dormiu, onde, meu Deus? Na sala. Pior, eu dormi na sala. Só que assim, ele pega, se emburra, fica enchendo o meu saco e vai pro quarto. Aí ele quer sempre que eu, vai ficar indo atrás dele. Vou ficar na sala, com os pernitos longos. Ah, eu não sabia dessa. Você acha que eu quero que você venha atrás de mim? Eu não quero que você venha atrás de mim. Quem disse que eu quero? Se eu fui pro quarto, é porque eu não quero que você venha atrás de mim. Você entendeu? Você entendeu? Quem que você tá falando aí que eu quero que você venha atrás de mim? Pera. Oh, que você... Pera. Olha aqui pro vídeo. Olha aqui no vídeo. Tô olhando o vídeo. Você... Às vezes você gosta assim, seu jaguar. Ah, eu gosto. Quem não gosta, né? Só que quando eu fui, eu não queria que você fosse atrás de mim. Então você precipita não, tá? E eu não fui mesmo. É, meu amor de Deus, né? Menos roupa nesse corpo, né? Pelo menos pra dormir. Ai, Robson, mas que bobagem que é isso que você tá falando? O que você tá pensando? Eu não vou botar menos roupa. Tá calor, Manu! Meu Deus! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Meu Deus do céu! Ai, ele reclama só pra vir lá trocar de novo. Passar frio. Tem que botar shorts. Tem que botar shorts. Tem que botar, né? Tá, eu tô rolando a banda. Olha, não tava assim, né? Não. Tá maluco. Amarrei aqui. Ué! Vocês viram que ele tava reclamando pijama, né? Ai, porque tá... Fica usando um monte de roupa e não sei o que. É, eu vou amarra muito assim, ó. Ai, tá aqui na minha roupa. O que você tá falando? O que você tá desfilando aí, né? Passa lá da Fashion Week aqui. Vai passear eu aqui, ó. O que que você tá tomando? É vinho? É vinho. Meu Deus. Fazer uma desfilada na pastelera Fashion Week. Vai gostar de se mostrar, né? Meu Deus! Meu Deus! O que que foi? E você tá desfilando em frente aí? É o ciúme. Sabe? Eu esqueci de ligar o ring light quando eu ia gravar. Eu botei a câmera ali, gente, e esqueci. Que faz o Robinho dar uma travesseirada nela. Né, Manu? Gente! Ah, eu não vou gostar. Olha o pantero com o leão agora. O leão namora com a onça? O leão? O que é a leoa? A leoa, né? Eu acho. É a onça daqui, porque o leão sou eu, esse é a onça. Ó, esse daqui, ó. Olha só, gente, que tecido da hora isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que tecidinho. Top. Ó. Aqui tem renda. É seda esse aí? É boa, filha. Ah, é seda? Eu acho. Não, na verdade, eu não sei. Eu acho que é uma imitação da seda. Você vai ficar. Porque a seda é real mesmo. Olha aqui. A seda é real esse aqui, né? Ó lá, vem cá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vem cá. Quem tá aqui? Saiu que vai embora. Vim! Atiraram em mim com balas explosivas, como uma metralhadora. Nossa, ela falou se isso aqui era seda ou se isso aqui não era seda. Acho que é melhor perder a perna e viver desse jeito. Não? Não. Você sabe como faz a seda? O bichinho da seda? Sabe que é o bichinho, né? Que faz um monte de peso. Gente, pra quem não conhece, aqui é o Matheus. Esse menino é o arteiro da história. Vem cá, que lindo que você tá. Mostra o look. Ó, a camisa do Batman. Tá usando o Playstation, a camisa do Batman. Olha, tem o Play ali. Boa sorte. É aquela do Play. Ah, é do Play. Que tava no carro. Ah, é que é uma joana dela. É, ficou boa, né? Ficou. Vem cá, vamos ver. Ele aqui, tem uma mão. Quer amarrar? Acho que não precisa mais nada. Não precisa, né? Ficou só. Um pouquinho. E agora, o que nós vamos fazer? Assistir o filme de Halloween. Ah, de Halloween? É sério. O que é isso? É mesmo? Eu não consigo fazer o top aqui. Peraí, não consigo fazer o top. Top, top. Vai tirar. Um, dois, três. E vai, fez o top. Olha, Lumi. Olha, Lumi. O Robin é muito chato. Hoje, o Amazon não vai dormir na sala, hein? Vai dormir na sala? Vai dormir na sala? Sem dúvida. Sem dúvida. Qual porquê? Olha, o Matheus tem o quarto. O Matheus tem o quarto. Top. Deixa eu falar. Pera, eu tô querendo falar isso. O Matheus tem o quarto top. E ele dorme na sala. Ah, mas o Matheus não tem que ver. Com os documentos dele, não é? Ah, porque eu quero ver quando tiver a TV. E o computador. O primeiro é o primeiro. E o primeiro, né? Quando eu sei com o computador, eu vou dormir na sala. Ah, isso aí, então. Você vai passar dinheiro? Você, como ela, em Madrid, gostou da questão de ouvidas com muita... Falou? Falou? A gente vai passar? É, ajuste de contas, eu diria, né? Algum gatinho de pessoa. Daí, vai ter computador, senão. E aí, se fala tchau, Matheus. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Sem Madrid. Para saber a hora, tá? Gente, agora, ó. Eu... Bye, bye. Bye, 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 não. Pera aí, ó. Agora é o seguinte. Você vai dormir no quarto hoje. Eu não. Eu vou assistir. Eu vou dormir no... Ah, não, não. Tá? E eu vou dormir assistindo o filme. Ah, é. Eu venho pegar a lama na nossa parte. Deu dormir sozinho, daí. Ah, tá errado isso aí, filho. Olha o que o Robinho faz, gente. Vê se pode um trem desse. Olha aqui. Eu quase não. E a luz em uma barceloneta, um homem bateu de carro. Mas não morreu por isso. Também reconfiliou no mesmo lugar. É, vocês estão bem formados. Por isso que a minha pele é boa, então. Obrigada, Brindina. Eeeh. Eu não perderia um dos seus menores. Porque a gente não esperava, né? Nós publicamos isso. Mas ficamos querido. Agora a gente vai cantando tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, oê. Noite de Halloween. Halloween. Tivemos que voltar pra contar essa história. Calma aí. A gente foi ensinar uma máscara de... Eu tinha uma máscara de plástico. A gente inventou de... De Halloween. O que a gente foi? A gente vai ensinar uma vela. A gente vai ensinar uma vela. Acabou a vela e queimou a máscara E botou uma vela dentro da máscara Pra aparecer lá fora da rua Aí os bonitos não pensaram Quando acabasse a vela ia queimar Eu falei O pai O Matheus tá afirmando O que ele falou Robson, como você não presta atenção Fez um buraco assim Um buracão Tava assim